A dica de hoje serve perfeitamente para o feriado deste domingo. O nome é peixe à la mansur, que combina a leveza da carne branca com toques de conhaque e ervas. Veja como fica o resultado dessa combinação. Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui com o Álvaro Mansur, tudo bem? Tudo bom, Dayana? Bom dia, bom dia a todos os amigos ouvintes. O Álvaro, que é carioca e veio para a Foz para fazer um curso, dar um curso. Exatamente, eu vim justamente trazer um curso de fotografia intensivo para a Foz do Iguaçu. É um módulo que eu já pratico no estado de São Paulo, o qual terá seis dias, que as aulas ocorrerão da parte da manhã até as 18 horas. E assim, a hora do almoço chegando, o pessoal, domingo de Páscoa, já está preparando o almoço, pensando o que vai fazer no almoço, né? Pois é, eu trouxe uma receita super simples, é a cariocado, mas também a brasileirado, porque vai peixe e camarão. Quem que não gosta de peixe e camarão? Peixe e camarão é uma maravilha, todos os brasileiros gostam. E o peixe que é um símbolo dessa época que a gente está vivendo, né? Exatamente, na quaresma a gente precisa, além de tudo, comer bem e comer uma coisa saudável. E nada mais saudável do que peixe, cenoura, é perfeito. Ótimo o pessoal fazer então para a família, simples? Super simples, super rápido, é um prato de 15 a 20 minutos no máximo, não leva mais do que isso. E o modo de preparar é uma coisa, assim, muito, muito, muito estratégica e fácil de fazer. Então vamos lá? Vamos lá! Vamos ao primeiro passo então, o sal. Sal a gosto. Agora vamos colocar o camarão. Camarão é muito pouco sal, tá gente? Muito pouco. Vamos colocar agora aqui o alho. Vamos salpicar com o alho. Uma cebolinha. Dá um gostinho. Comida sem cebola não é comida, né? Folhas de louro. Cuidadosamente eu já parti um pouquinho. Misture bem para pegar o sabor. Pegue um papel alumínio e corte em seis pedaços médios. Essa é a parte da ciência maior do peixe. Olha só. A gente precisa pegar um pedaço deste tamanho de papel alumínio. Nós vamos embrulhar como se fosse um bombom, tá? No meio coloque o peixe. Depois o creme de leite. O camarão. Um pouco de cenoura. E o alecrim. Estão gostando? Vai ficar melhor ainda. E agora vem ou conhaque ou uísque para poder fechar aqui. É pouca coisa, tá? Opa lá. Bem diferente, né? Então, Daiane, isso aqui é o manjar dos deuses. Isso é muito bom. Nós vamos fazer embrulhadinhos. Prestem bem atenção, olha. Porque vai cozinhando o vapor. O segredo é isso, Daiane. É cozinhar no vapor. E, como eu disse no começo, é muito fácil. Faça o mesmo processo com os outros. Coloque em uma forma e leve para o forno por 15 minutos. Para fazer essa receita, você vai precisar de 1 kg de peixe de sua preferência. 3 dentes de alho. 1 cebola grande picada. 200 gramas de creme de leite. Folhas de louro e de alecrim. 1 cenoura grande ralada. 250 ml de conhaque ou de uísque. 400 gramas de camarão. 15 minutos depois, é só tirar do papel alumínio, decorar o prato e servir. E já ficou pronto, né? Bem simples e rápida. Exatamente. Essa é a intenção de fazer um prato super rápido, nutritivo, saboroso e atende a necessidade de toda a família, justamente para essa época. E Páscoa lembra a mesa cheia, junto com a família e os amigos, né? Exatamente. Por isso nós temos aqui hoje a nossa amiga Ozeny, que é a dona da casa, a Sáloa e a Maia. E estão ansiosas para provar? Ah, eu tenho certeza que sim, porque eu já fiz tanta propaganda desse prato e hoje teve oportunidade de ser feito. E o cheirinho, ó. Uma delícia. Então vamos provar? Então vamos lá. Quem que vai dar? Quem que vai iniciar? Vamos iniciar então. Todo mundo junto. Ninguém fica ansioso. Vamos fazer uma decoração aqui, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Estou suspeito em falar. Nossa, o sabor assim do peixe é bem diferente do conhaque, né? Tá, eu tenho o hábito de colocar bem pouco sal, porque o sal acaba matando muito o sabor do alimento, né? E esse toquezinho do alecrim junto com a folha de louro e mais o conhaque dá um toque todo especial, né? Então é uma dica para o pessoal fazer em casa nessa receita simples e maravilhosa. Faça o que vão gostar. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, quero desejar uma Feliz Páscoa e vou continuar aproveitando com o pessoal. Até a próxima. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Hum, que delícia de peixe, né gente? Espero que vocês façam e é uma ótima dica para o feriado de hoje, não é mesmo? Você também pode participar aqui do nosso programa Ensinando a Sua Receita. Para isso, basta acessar o nosso Facebook. E se perdeu alguma receita ou alguma reportagem, basta acessar o nosso canal do YouTube e se inscrever. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e tenham um ótimo feriado de Páscoa. Até domingo que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri